Quando falamos sobre os sicários mais letais da máfia de todos os tempos, ouvimos falar de homens como Júlio Santana, Joseph, eu animal, Barbosa, o animal barbudo, e Richard Kuklinski, o homem de gelo, esses homens foram implacáveis em suas épocas. E isso não podemos questionar, mas acho que esquecemos um nome que foi mais brutal do que qualquer sicário contratado de que já ouvimos falar. Um homem que fazia parte da máfia antes mesmo de nascer. Um homem tão frio que manteve um garoto de 12 anos raptado por dois anos antes de acabar com ele? Esse homem é ninguém mais e ninguém menos que Giovanni Bruscas, o executor de pessoas. Você deve estar se perguntando como isso é possível e o que quero dizer quando falo que ele pertencia à máfia antes de nascer, certo? Para encontrar as respostas para suas perguntas. Faremos uma viagem a Sicília, na Itália, e de lá entregaremos a vida dos inúmeros crimes cometidos por Giovanni Brusca antes de sua queda. Mas antes não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, e assim poder ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Você não faz ideia de como o tal Giovanni Brusca era perigoso. Em 7 de abril de 1993, Santino Di Matteo, um membro da máfia siciliana, foi capturado pela polícia italiana em sua tentativa de obedecer a uma sentença reduzida. Santino tornou-se um informante, fornecendo à polícia informações detalhadas sobre como o mafioso Giovanni Brusca eliminava as pessoas. Além disso, sob as ordens do capo de Tuticapi, Totó Riina, que ordenou que Giovanni acabasse a sangue frio com um promotor anti-máfia. Denunciar um homem como Giovanni Brusca significava um grande problema para Santino, mas ele teve que fazer isso de qualquer maneira para se salvar. O mais triste é que ele tinha um filho de 12 anos chamado Giuseppe Di, Matteo Giuseppe. Ele era como um fardo para Santino. Ele podia se esconder da organização, mas seu filho não podia. Santino sabia como Giovanni era perigoso, então implorou à polícia que colocasse seu filho mais novo, Giuseppe, no programa de proteção a testemunhas até que a tensão diminuísse, mas Santino se esqueceu de que a máfia também tinha informantes dentro da polícia. Assim, eles imediatamente colocaram Giuseppe no programa de proteção a testemunha e o informante alertou Giovanni. Naquele momento, tudo o que Giovanni queria era fazer com que Santino desse seu último suspiro. Mas pensando bem, ele sabia que derrubar Santino não mudaria nada e que ter seu filho raptado doeria muito mais. Você tem que reconhecer esse homem, sabe por quê? Porque por mais que ele fosse um sicário, ele era um gênio no que fazia. Giovanni pediu a dois mafiosos que se disfarçassem de policiais e se infiltrassem no esconderijo onde Giuseppe estava hospedado. Quando chegaram lá, os mafiosos convenceram Giuseppe de que o levariam para ver seu pai ser preso pela polícia. Giuseppe o seguiu inocentemente. Mas como Giovanni chegou lá? Uma coisa é acabar com pessoas normais, talvez más. Mas com uma criança? Quão sombrio e sinistro você pode ser para fazer algo assim? Bem, para Giovanni, seu papel como sicário já estava predestinado, mesmo antes de ele nascer, porque seu bisavô, seu avô e até mesmo seu pai, Bernardo Brusca, faziam parte do clã corleonesí da máfia siciliana. O pai de Giovanni era o chefe do distrito de San Giuseppe Jato do clã Corleone. Sim, Giovanni Brusca cresceu em San Giuseppe Jato, uma pequena vila na cidade metropolitana de Palermo, na Itália, e era um simples motorista do chefão, Totò Riina. Antes da prisão de seu pai, em 1985, depois que ele foi preso e condenado à prisão perpétua por várias acusações, Giovanni tomou o lugar do pai e se tornou o chefe do distrito. Ele passou a ter tanto poder no distrito, com tantos homens sob suas ordens, e isso trouxe a tona um lado de Giovanni que ninguém sabia que ele tinha, talvez ele tivesse um lado que não era humano, não sei, mas o que sei é que as coisas que Giovanni fez não eram normais. Acho que nenhum homem normal teria estômago, para fazer coisas como aquelas, e não, não estou falando apenas chumbar de balas algumas pessoas ou sumir com elas. Não, não, não estou falando de fazer as pessoas sofrerem até seu fim, ele não tinha dó e fez muitos inimigos e pessoas o temerem por seus atos extremamente selvagens. Seus alvos, conforme iam sendo derrubados ele os picava e jogava em uma grelha, ou os derretiam. Nascido para não deixar rastro de ninguém, Giovanni buscou de toda forma vingar a condenação de seu pai e de outros membros da máfia. O fato dele ter acabado com o promotor antimáfia Giovanni Falcone, foi o principal caso que colocou o nome de Giovanni Brusca no topo da lista dos sicarios mais procurados da Itália. No entanto, Giovanni Brusca acabou com esse homem sozinho. Ele deu fim a sua esposa e seus três guarda-costas, todos com uma explosão de carro. Ele colocou treze tambores de explosivos sob uma rodovia por onde o senhor Falcone deveria passar. Giovanni Falcone e sua família estavam prestes a atravessar a estrada sinalizada quando, abruptamente, ele detonou os explosivos, acabando com todos no carro instantaneamente. Giovanni era um grande sicário, e toda nata da máfia percebeu seu potencial, ele se tornou o sicário número um da máfia, realizando todos os trabalhos de alto nível para a máfia. Primeiro, ele acabou com o chefe rival, Vincenzo, e sua esposa que estava grávida. Depois, participou ativamente do ataque a Inácio Sálvio, um poderoso empresário e uma forte conexão entre a máfia e a política. E talvez um de seus trabalhos mais repugnantes. Ele acabou com três homens que estavam dirigindo um tipo específico de veículo que seu alvo também estava dirigindo. Não, ele não sabia qual deles era exatamente assim. Ele apenas disse a si mesmo, quer saber? Ele destruiria todos eles. E assim, o que ele fez com o pequeno Giuseppe Di Matteo foi algo muito além do normal. Depois de capturar o filho de Santino Di Matteo Giuseppe, Giuseppe, em 23 de janeiro de 1993, Giovanni Brusca ordenou que seus homens o levassem para sua casa de segurança, onde destruíram com a vida do pequeno Giuseppe. A polícia descobriu que Giuseppe havia desaparecido, e relatou o fato a Santino. Santino estava desesperado para recuperar seu filho. Até o próprio Santino sabia que Giovanni Brusca poderia tê-lo dado um fim ali mesmo. Em vez disso, Giovanni lhe disse que a única maneira de libertar seu filho, era se ele se retratasse de sua declaração sobre o fim de Giovanni Falcone e outros membros da máfia. A essa altura, Santino estava de mãos atadas. Por um lado, ele queria salvar seu filho. Por outro lado, a retratação significaria uma sentença enorme atrás das grades. Como não houve acordo, Giovanni continuou com o garoto de 12 anos preso e após 779 dias, em 11 de janeiro de 1996. Giovanni finalmente ordenou que seu irmão Vicente Fox e outro membro da máfia, Salvatore Monticholo, descem um fim em Giuseppe de Mateu, e derreteram seu corpo com ácido. Os mafiosos ficaram com o garoto de 12 anos por 779 dias. É claro que esse cara era um psicopata, e o mais louco é que enquanto mantinha Giuseppe em cativeiro, ele ordenou os vários ataques em diversos pontos turísticos na Sicília, causando muita dor e destruição. Mas à medida que a batalha entre a máfia e o Estado continuava, mais membros da máfia eram capturados, e por sua vez, tornavam-se informantes da polícia. Isso forneceu à polícia evidências mais do que suficientes para provar o envolvimento de Giovanni em vários trabalhos de execução. A promotoria entrou com um processo contra Giovanni. E embora ele obviamente não tenha comparecido, foi condenado à prisão perpétua revelia pelo fim do empresário Inácio Salvo, em 1992. Ao saber de sua condenação, Giovanni imediatamente se escondeu, e como todos previam, retirou-se covardemente da batalha. Mas menos de quatro meses depois ele foi finalmente encontrado escondido, jantando com sua namorada. Seu filho e a família de seu irmão em 20 de maio de 1996. Não tenho palavras para descrever a alegria que os policiais sentiram quando, de repente, ele finalmente entrou na delegacia. Eles até comemoraram sua chegada. Giovanni, com uma barba bagunçada, calças sujas e uma camisa branca manchada, ficou ali algemado, indefeso, sabendo que um tempo horrível o aguardava. Mas o que ele fez em seguida provou que ele era muito mais esperto do que o próprio sistema jurídico. Depois de confessar seu envolvimento no fim de mais de 200 pessoas. Dá para acreditar que foi o mesmo cara que acabou com o filho de Santino? Porque Santino era um rato. Agora ele mesmo era um maldito rato. A princípio, a polícia não quis acreditar em uma palavra do que ele disse e também ficou provado que as primeiras informações que ele lhes deu eram falsas. No entanto, nos meses seguintes, Giovanni forneceu informações. Informações bastante sólidas sobre como capturar os outros chefes da máfia. Bem como algumas informações sobre suas relações com a poderosa máfia da Itália. Finalmente, em 1997, Giovanni foi condenado a 30 anos de prisão. Em 1997, ele foi condenado a mais 26 anos pela execução do promotor antimáfia Giovanni Falcone e em 2009, recebeu uma segunda sentença de prisão perpétua. Por outra execução que ele cometeu. Não preciso explicar em detalhes, mas aposto que você pode ver por si mesmo, porque esse cara estava destinado a apodrecer na prisão pelo resto da vida, mas não foi assim. Em 2004, Giovanni foi autorizado a visitar sua família por uma semana após um intervalo de 45 dias, pois ele era um informante confiável do governo. Finalmente, sua sentença foi reduzida para 26 anos em 31 de maio de 2021. Giovanni Brusca foi libertado da prisão. Imagine as famílias e amigos das mais de 200 pessoas que ele tirou a vida, vendo-o andando pela rua como um homem livre. O governo foi severamente criticado por sua libertação, e naquele momento, isso não valeu de nada. Ele foi solto e estava livre. Venceu o sistema legal e enganou a todos, mas aqui vai minha pergunta, por que você não deixou seu like ainda nesse vídeo? Vamos lá, se você ficou até aqui, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações de publicação para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Por fim, você acha que Giovanni Brusca, hoje com 66 anos, irá voltar a sua vida no submundo, ou acha que ele permanecerá de boas, agradecendo o governo italiano e evitará voltar para a máfia? Quero saber a opinião de vocês, deixe nos comentários aqui embaixo e até o próximo vídeo guerreiros e guerreiras. Tchau, tchau.